Dormindo assim, feito anjo, nem parece o mesmo que deixar a casa pelo avesso. Suja roupa, louça, chão. Não sei como consegue? É só ele acordar e aí pronto. Carmin! Uma mamama, pronto! Aí pronto! Olá! Eu sou o Vareta, especialista em animar pessoas. Mas desta vez, quem vai ficar animado sou eu, com o mês de aniversário do Auto Shop Internacional Guarulhos, é claro! É isso mesmo! Este mês o Auto Shop Internacional Guarulhos comemora dois anos com uma super festa. São mais de 1.500 M9s de diversas marcas, todos com pronta entrega a preços e condições arrasadoras. Mas corra! Afinal, nesta festa, quem leva o presente é você. Saída 225 da Via Dutra. Auto Shop Internacional Guarulhos, especialista em você. O que é comprar bem pra você? É poder encher o carrinho de produtos que você confia. Se você perguntar pra 10 pessoas, cada uma vai dar uma resposta diferente.